Tem algo pra cá, tem algo pra cá, cara, e o jeito que as canas estão aqui, ó, todas entrelaçadas, cara, minha nossa, elas estão todas entrelaçadas aqui, pessoal, olha aqui, ó, olha a devastação que aconteceu aqui, ó, olha isso, olha isso, olha isso, cara do céu, é como se tivesse fechado o caminho, é impressionante ou não é? Olha isso, olha isso, algo me tocou ali, algo me tocou, cara, olha aqui, cara, olha isso, olha isso, o jeito que tá isso aqui, ó, olha isso, pessoal, é impressionante ou não é? É impressionante ou não é? Olha isso, olha aqui, todo o canavial, cara, essa parte todinha tombada, olha o jeito, cara, olha isso, pessoal, olha o jeito do canavial ali, tombado todinho, cara, olha isso, olha isso, olha isso, Olha isso, cara, inteiro tombado, pessoal, vocês estão tendo noção disso, cara, olha isso, o que houve aqui nesse lugar, cara, olha isso aqui, ó, cara, é impressionante o que houve aqui nesse lugar, cara, olha isso, minha nossa, cara, olha isso aqui, ó, Cara, é de arrepiar ou não é? Os gatos tomeando ali Memória sobrenatural Valendo aí Isso tudo ao vosso Arrepiado! E odo! Cro refrigerante! Er elegante! Mel Zentero! O senhor! Foi difícil passar porkeit do Cascador Do senhor! O second shopping com acrílicas! SeλICK não está grav Зatou pens biata comことзаbe pra mim pra mim o lugar de novo ir sizi, devemosizersozczer com dizer o layouts pants dessa coisa. Com para mim condindale, dois�wo di neuen comigo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?